O papai e a mamãe eram para mim. Eu queria começar de uma boa notícia. Birigui, São Paulo, recém-nascida, morre após ser medicado contra cólica. Bebê de dois meses no sul de Minas, morre após tomar remédio contra gases. Bebê diagnosticado de cólica, por conta de gases, morre pelo nome dele. Então nós estamos vendo que os bebês têm um problema, as pessoas pensam que tem outro, dão uma solução e as consequências não são das mais desejadas. Qual a causa básica desse fato? Quando o bebê está com algum problema, seja fome, tosse, cólica, desconforto, ele não sabe falar português, não sabe falar japonês, ele só sabe fazer uma coisa, ele chora. E aí cabe aos pais, aos responsáveis, saber o que é que esse choro está querendo dizer. É possível reconhecer o choro da criança? Sim. Uma australiana, uma mucicista, ela desenvolveu a linguagem dâncer, que é a linguagem dos choros, os cinco tipos de choros do bebê. E ela dividiu, e ela fez um estudo, né, em 400 bebês, independente da raça, ali em coração, de todo mundo. E ela viu que os bebês fazem o mesmo som. Um bebê que está com fome, seja ele japonês, chinês ou brasileiro, ele vai fazer o mesmo som, vai emitir a mesma palavra. E aqui eu queria mostrar o vídeo pra vocês. Aqui. 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 O choro da fome é o reflexo que o bebê faz pra sugar, que seria o né. O reflexo e o choro do sono está baseado no reflexo do você já, que é abrir a boca. Então, o bebê normalmente faz um a-au. É um reflexo baseado na circunferência da boca do bebê, que fica o valor. Aqui. 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 O choro do desconforto. Normalmente é o re, que é o h, e é h. Que seria o re, re, re. 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 Para reproduzir o choro do abdômen, a gente contrai o músico do abdômen, inspira, como se quisesse soltar um gás, então seria o choro em, em, que é o barrodo. E o choro da cólica é um choro mais sofrido, mais gritado, então a gente presta atenção no R do choro, é o R do é mais agudo. Bom, então, até a teoria não precisa explicar mais nada, acredito, né? Esses cinco tipos de choro, os pais conseguem identificar, porém, nenhuma ação é tomada. Se o bebê estiver com fome, o que é que eu tenho que fazer? Quais são as instruções que eu preciso? Se ele estiver com sono, qual ação que é tomada? Então, a proposta do projeto é essa. Exatamente, identificar o tipo de choro e já propor uma resposta rápida, conectando os equipamentos da casa. Se estiver com fome, então faz o leite já, enquanto a mãe está aqui e ela já vai com o choro pronto. Se estiver com sono, já prepara o quarto dele, apaga a luz, liga o ar-condicionado, canta a música de ninais, ela já vai chegar lá, o quarto já vai estar pronto. Objetivos em meta, conforto para a criança, auxílio aos pais, inclusive, para os pais que têm deficiência visual. Por quê? Porque esse aparelho aqui, ele emite uma voz, ele emite voz e ele reconhece voz. Então, o pai ou a mãe que é seda vai poder usar o equipamento. Tá? Então, de que forma o sistema vai atuar? Eu tenho uma criança, a criança chora, um módulo de voz VR3, ela vai fazer a identificação, vai enviar esses dados para a classe 64F, em que alguns responsáveis vão ficar sabendo o tipo através de alto-falante ou um display. dependendo da vontade da mãe, ela respondendo sim ou não para acionar os equipamentos, eu vou transmitir via rádio frequência, onde eu vou transmitir esses sinais e ativar a mão ou qualquer outra carga que eu quiser. Eu só vou demonstrar um tipo de chora por conta do tempo. Quantos minutos do tempo? Sim. 4 e meio. 4 e meio, tá bom? 4 e meio, tá bom? 4 e meio, tá bom? Eu estou na terceira, na terceira. Agora, permite isso aí. Aqui eu vou botar. Eu vou colocar o choro do sono, tá? Eu vou primeiro reiniciar o meu sistema aqui, para vocês ouvirem a mensagem. Olá, eu sou a babá, eletrônica. Aproxime o microfone do tio Bebino, para saber o que pode ficar. Se eu disser que sim, vai começar a passar várias instruções. Se eu disser que não, ela vai passar para a próxima pergunta. No caso, eu gravei essas duas palavras aqui, o sim para afirmativo e o negativo para negativo. 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 Tudo bem. Estou à sua disposição. Posso preparar o quarto para o primeiro ouvir e colocar uma posição feminina? Sim. 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 Tudo bem. Será um prazer, querido. Vai dirigir a lâmpada daqui. Via a rádio frequência. E aí, iniciando com a música de Nina. Pronto. Os outros tipos de choro, o da fome, vai ativar os equipamentos. E aí, eu vou mostrar. Olá, eu sou a Babá, eletrônica. Aproxime o microfone do seu bebê para saber o que eu vou fazer. Vou responder que sim agora para vocês verem. Vou dar uma pergunta. Vou dar uma pergunta. Sim. Tudo bem. Será um prazer, querido. Tudo bem. Será um prazer, querido. É um prazer. E, inclusive, para os outros tipos, como a cólica, que é o choro mais sofrido, você pode... você também tem instruções. A conclusão é que, com este projeto, a vida dos pais e da criança será facilitada. Pois, mesmo que os pais aprendam com o tempo a identificar a razão dos estudos da criança, alguns benefícios ainda serão resistentes, como rapidez na resolução do problema, avisa aos pais, como eu já falei, mas aqui dentro tem um módulo bluetooth, vocês podem ver que quando os pais forem dormir, deixa o equipamento próximo, e a criança chorando, vai ser enviada uma mensagem via bluetooth para o celular dos pais, e o pai vai já saber o motivo do choro. Além dos benefícios da intervenção, isso pode acontecer em outro local, por exemplo, numa creche, você colocar esse módulo próximo de várias crianças, e uma responsável pela creche de saber o que cada criança está sentindo depois de alguma alimentação, se ela sempre chorar, ou porque foi, ou seja, eu dei leite e ela chorou por cólica, então essa criança tem resistência à lactose, essa não tem, então você cria um histórico que vai servir de base para os pais. Legal. Parabéns.